História Aqueça o motor para mim do trator Faça funcionar ele para mim e deixa ele esquentando Está em ponto morto Deve uma aceleradinha para mim para ele esquentar Regulado para a pele, quando puder cometrar uma puisilada Aguera com a pele, para ver se a pele se alcança Agora é necessário estarENTACO 좀venthos yes Ape San Marin And commence Ape San Marin оно Again Cero Desculpa um pouquinho porque ele está... tem que fechar, regular a bomba. Pode desligar a luz, filho. Pode desligar o trator. Isso, mas estou bem. Bota a marcha nele. Puxa para trás. Força. Força, dê um soquinho para trás. Faça assim, ó. Assim, ó. Tira a mãozinha. Aí. Pode descer, meu anjo. Oh, Vitória Tratorista!